Mais uma vez, quero cumprimentar você que está em casa, no trabalho, desejar a todos um bom dia. Obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência, né? A todas as famílias que estão ligadas conosco em Campo Morão e toda essa região noroeste do estado do Paraná, aquele bom dia todo especial. Hoje é quinta-feira, dia aliás, dia 15 de outubro, hoje é dia do professor. Parabéns a todos os professores, são os mestres das profissões, eles que ensinam todas as pessoas a chegarem ao seu destino, à sua formação, ao seu campo profissional e também ensina, né? Boa parte da nossa caminhada nessa vida depende muito dos ensinamentos da escola, ensina muito, depende muito do nosso despertar para o lado profissional. Então, parabéns aos professores que tanto fazem, que tanto se esforçam para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais organizada e direcionada, né? Ao campo profissional, mas que às vezes tenham valorização tão pequena, né? Tão pouca por parte de alguns governantes. Ainda mais a gente tem fé que um dia as coisas vão melhorar, se Deus quiser. Vamos para os destaques da edição de hoje, veja quais as principais informações que serão apresentadas aqui no programa hoje. Polícia Rodoviária Federal aprende craque escondido no teto de um veículo em Campo Mourão. Delegado fala sobre morte de Viviane e diz que crime bárbaro não ficará impune. Velocidade de 30 km por hora não é respeitada na Avenida John Kennedy, afirma moradores da região. E ainda, infestação do mosquito Aedes aegypti, né? O mosquito da dengue, cai e índice chega a 0 ponto... Esse índice aí chega a 0 ponto 19% em Campo Mourão. Estas e outras informações você acompanha agora o TV em Ação que está começando e já seguindo já com a previsão do tempo.